Organização e gestão, como ele disse, Nath, gestão profissional, né? Ele tá conseguindo, o primeiro objetivo foi alcançar, tirou o Cruzeiro da Série B e agora que fique um time mais competitivo pra se manter na Série A e depois começar a vir os títulos, né? É, o ano de 2022 pro Cruzeiro foi o ano do renascimento. De 2023 é de fato o maior desafio do Ronaldo à frente do clube, o ano de se reestabelecer na elite do futebol, num desafio ainda maior, porque não só pela competição mais qualificada que vai disputar, mas pra equilibrar todos esses pratos, né? Fazer o Cruzeiro competitivo, pagar as dívidas, lidar com as dificuldades financeiras, se estabelecer de novo como um time grande na Série A, são muitos pratos pro Ronaldo equilibrar, mas se seguir no caminho que fez esse ano, acho que tem tudo pra dar certo. Música Música Música